Olá meus amigos, tudo bem? Mais um pequeno vídeo para mostrar o que é possível observar numa íris em apenas 3 minutos. Estamos aqui diante de uma íris azul, nós as denominamos pelo padrão constitucional linfático. Por natureza, uma pessoa com mais predisposições a alterações no sistema imunológico. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de você hoje, é de que nós temos 5 vias de eliminação do corpo. Os intestinos, sistema urinário, respiratório, a pele e o sistema linfático. Estas 5 vias tem que estar desobstruídas para que o corpo possa funcionar da maneira correta. A zona intestinal nós temos aqui no centro da íris. Depois nós temos o sistema renal aqui na parte inferior, no quadrante inferior, levemente inclinado para dentro. Nós temos a área respiratória grande e depois as vias aéreas, onde já mostra bastante amarelamento, sinal de mucosidade. Também aqui na área pulmonar. E um detalhe interessante, a estagnação linfática desta pessoa é muito grande. A tendência a, em primeiro lugar, canseira, moleza, desânimo, sem fazer muita coisa, aquela pessoa sempre cansada. E sujeito a íris, rinite, sinusite, amidalite, otite, todas as íris do mundo, inclusive preguicite. Mas eu quero destacar aqui, principalmente esse anel escuro por fora, onde denominamos o anel de pele. A dificuldade que essas pessoas têm de transpirar. Olha só, o anel vem por toda a íris, somente na parte superior que ele desaparece. É uma pessoa que só transpira daqui para cima, a cabeça, e o resto não transpira. Ou quando transpira, um odor muito desagradável. Esta pessoa precisa suar, precisa transpirar para eliminar impurezas. Lembro-me dos tempos da sauna, a lavagem do sangue. Rapidamente deu para observar, e aqui ela ainda tem um sinal transversal que inspira cuidados.